meu povo trouxe vocês pra gente dar uma voltinha, tá bom? vamos ver as nossas ranuquias do terceiro dia, meu Deus vamos comigo então, meu povo, essa aqui minha ranuquia parrada vídica ai, eu fui do longe olha a ranuquia 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 tá escrito aqui, ranuquia ranuquia, olha chamar primeiro do meio, aqui aí depois a gente acende essa aí depois esta aí depois esta até o fim no quinto nós vamos falar sobre no quinto dia hoje é o terceiro dia amanhã é o quarto no sétimo dia nós vamos falar sobre ela não é queridinho, né? deu vento ela ta tão lá comprimidinha aí ela não apaga ela é lenta eu acho téssimo eu tenho certeza mas quando da o vento você parece que vê a chama sabe? o meu povo está um frio mas um frio olha eu to de casaco e arrepentinho de um vento escarfe sabe? porque ta frio viu? não ta brincadeira não ta frio meu povo eita vamos ficar na frente de um pouco aqui porque senão a gente não vai ver nada só a costa deles passaram passaram de mim acho melhor ficar pra trás e deixar as desfarsagens eu peguei um casaco pequeno mas fino sabe? pra eu vir sabe o que aconteceu? eu quero ir lá na praça com vocês é que eu estou com frio e muito quando a gente andar assim vai esquentar ah não deixa esse povo não deixa esse povo não olha só os vesourões esse aqui parece que é o rei dos vesouros eu vou levar vocês lá pra ver a a ranuquia que naquele dia nós fomos ver sabe? mas ela não estava acesa ainda olha aqui pra quem está você não diz o nome é rada vidica rada vidica rada vidica rada vidica todo turista que vem conhece sabe? isso aqui são as maquininhas de tirar money se você tiver que está você diz levando o meu povo e a moça me para para saber o que que eu estou filmando. Se eu não estou com uma placa aqui na costa dizendo o que é, não é para dizer. Mas ela queria saber. O que era que eu estava... Começa a estar aberto, meu povo. É porque vocês sabiam que agora que são... Ainda não são seis horas. Cinco e pouco. Não está desse jeito. Está desse jeito. Olha como é que está esse turista aqui, meu povo. Esse frio, mas os turistas estão tremendo os bichinhos. Estão acostumados no frio. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Hanukkah é a festa da dedicação. Quando Deus nos deu a vitória, deu a vitória através daqueles homens, não é? A família dos macabeus. E a rodada macabeu. Eleazar. Quando Deus nos deu a vitória através deles, meu povo, A primeira coisa que aqueles homens fizeram foi restaurar a fé, o lugar da presença do Altíssimo O lugar onde nós buscamos o nosso Deus A primeira coisa que aqueles homens fizeram foi restaurar o templo Quando eles chegaram no templo, depois que eles foram da revolta dos macabeus Deus deu a vitória Com certeza mandou batalhões de anjos ajudar aquele povo Porque senão era impossível Imagina um punhado de homens contra um exército armado Com toda a sua fúria Só ganhou porque o Eterno deu a vitória Mas o interessante é que eles correram logo para o templo E queriam dedicar o templo o mais rápido possível E eles correram para ali Eu comecei a contar no vídeo passado, viu meu povo? Eles começaram a limpar Tinha árvores, meu povo, da altura de um homem Já dentro do templo, tal era o abandono que eles deixaram o templo do Eterno Rancaram aquele ídolo que tinha lá Jogaram no chão, quebraram Construíram outro altar Porque no antigo eles tinham sacrificado porcos Meu povo, às vezes, meu povo Vocês notam que eu tiro vocês do ar Às vezes eu desligo Porque a gente vai passando por uma música tão alta Sabe? E aí eu tenho, assim, medo que não passe o vídeo Porque esse negócio de dar direitos autorais Aí eu não ligo não Porque eu não ganho mesmo dinheiro O pagamento, meu povo É a satisfação de levar a Jerusalém A todo mundo O problema é a gente vir, às vezes Porque lá vai não passar Sabe? Aí vai não E aí quando tem umas músicas assim Que a gente vê que não vai passar Aí tira do ar Mas Assim Eles fizeram Todo o povo, né? Com aquela vitória na mão Fizeram aquele O altar Construíram o altar de volta, não é? Pra fazerem os sacrifícios De De agradecimento Pro eterno Mas tinha que Acender a menora Tinha que ligar a menora E a menora, meu povo Menora Como vocês entenderem Ela significa Os olhos de Deus Que olham por toda a terra Pra vocês terem mais ou menos Uma ideia Do que é que nós estamos falando Mas eu tenho um vídeo Aí no ar Mas eu não acredito Que ainda não está ligada A menora daqui Acredito que ainda não Por que chorar? Por que chorar? Agora que eu vou me dar Agora que eu vou me dar É issoi... Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Olha, eu gosto de tantas pessoas, vem, uma vai meu povo, uma vai, é a hora do milagre, pense no seu milagre agora. O Então é só um dia ser um milagre, de joven assim direita, sabe it as falhas, não temyas então. O que é isso? 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 Olá! 1, 2, 3, 4. Eu não tinha coragem não de deixar meu filho no parque velho aqui Os lábios tem rédeos Pode ver, eu já vi um filho no parque Eu já vi um filho no parque velho, eu já vi um filho no parque velho Eu já vi um filho no parque velho Esperar um pouco Eles parecem que estão esperando alguém Vai celebrar Vamos até fazer uma festa aqui Quanto isso a gente dança, né? Errando, meu povo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Fábio,Фetan? Fábio é fórum! O que é meu mar? Então... Fábio é café. Fábio é café? Ah! Fábio é café. Chegrova! Fábio é café! Música 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 Olha que ela com o sofá congelo Ficou aqui Música 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 . . . . . . . . E aí E aí Sejam pessoales, os nossos professores de Jerusalém, A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí e aqui é o lugar dos rapazes olha aí todo mundo favoreando os céus sufocaneados é bom é bom e olha, está aqui era para o povo, olha só está a caixa é bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o que o Senhor está chegando? Obrigado, Dany. E o Senhor está chegando em resposta. Obrigado, Dany. Obrigado, Dany. Obrigado, Dany. Obrigado a todos.